Venite, reato Espíritu, mentes por um visita, e peço de nada a graça. Venite, reato Espíritu, mentes por um visita, e peço de nada a graça. Venite, reato Espíritu, mentes por um visita, e peço de nada a graça. Venite, reato Espíritu, mentes por um visita, e peço de nada a graça. Venite, reato Espíritu, mentes por um visita, e peço de nada a graça. Venite, reato Espíritu, mentes por um visita, e peço de nada a graça. Venite, reato Espíritu, mentes por um visita, e peço de nada a graça. Venite, reato Espíritu, mentes por um visita, e peço de nada a graça. Venite, reato Espíritu, mentes por um visita, e peço de nada a graça. Venite, reato Espíritu, mentes por um visita, e peço de nada a graça. Venite, reato Espíritu, mentes por um visita, e peço de nada a graça. Venite, reato Espíritu, mentes por um visita, e peço de nada a graça. Venite, reato Espíritu, mentes por um visita, e peço de nada a graça. Venite, reato Espíritu, mentes por um visita, e peço de nada a graça. Venite, reato Espíritu, mentes por um visita. Venite, reato Espíritu, mentes por um visita. Venite, reato Espíritu, mentes por um visita, e peço de nada a graça. Venite, reato Espíritu, mentes por um visita, e peço de nada a graça. Venite, reato, 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 e abe twelve sch enslaved blaça. Vírtul, aí legacy. E foda-cê dege-se. Anec, don-bangara-cê mudi-o e foda-cê fintãnc animat-cê-poat-tia-voi-r. Sorvesparanamo-yujes-a-cê-sa-k formalil-ele-pori, hod-dya-cê-patie-cê-cê-mudi-o nil-ya-dori-a-n e foda-cê-mudi-yank ghot-ke-le-o. E-pori-ti-patie-poat-tia-voi-r-ghot-o-r-li. Qabay. E foda-vayr galtat-tie qabay sogli nil-yya-loon-cê-cê-cê-veil-ol-i. Tokli-gah-log-voi-lya-an-e-k gholad-o-or-lo anec-toh pizona-ta-so-boro-net-lo-lo. Eu vou fazer isso. E aí E Adrian tossa lá. E aí 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 E aí